Olá, futuro policial do Pará, a sua prova está chegando. Você está pronto para o combate? Nessa reta final, preparamos uma sequência de revisões para você detonar a barca. Isso mesmo, é a nossa semana vale tudo. Vem se preparar com o nosso time. Toma com apostas finais, rumo à aprovação. Estamos se esperando. Vale concursos? Aqui vale a pena. Não, 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 não. Eu vou realizar com essas questões para a sua prova. Eu faço sempre um estudo aqui daquilo que é mais cobrado. Nas últimas quatro provas foram aplicadas 16 questões, cada prova com quatro questões. As últimas quatro provas que eu falo são as quatro provas que foram exigidas em nível superior na Polícia Militar. Beleza? Desde quando começou a exigir nível superior de 2016 para cá, foram quatro provas aplicadas para soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Beleza? O quad de praças da Polícia Militar. Eu não estou contando aqui aqueles concursos de especialista e tudo mais. Mas a gente trabalha muito detalhadamente isso aqui dentro do nosso curso, e é mais uma aposta que a gente está trazendo aqui no nosso canal para você saber como isso é cobrado em prova, porque quatro questões de estatística são questões para você gabaritar. São questões que você errar uma ali e você está fora das vagas, porque são questões fáceis. O edital parece grande, mas o que é cobrado é sempre os mesmos itens, beleza? É isso que eu quero reforçar aqui nessas correções no nosso canal. Mostrar para vocês que as questões de estatística são questões para você gabaritar na sua prova. Show? Beleza? Então, essa prova aqui será de 2017 da Capital. Em 2017 foram duas provas, uma capital do interior. Nessa prova de 2017 da Capital foram quatro questões de estatística aqui. Uma trouxe ali tabela, intervalo de classe. Variação percentual novamente. Média, mediana e moda, que é as medidas de tendência central ali. E interpretação de gráfico. Mais uma vez, interpretação de gráfico que exige ali você trabalhar um pouquinho de estatística dentro dessa interpretação. Beleza? E eu reforçando mais uma vez o estudo que eu faço aqui sempre, eu trago para vocês aqui. Das últimas quatro provas que foi exigida estatística, nível superior, 16 questões, os cinco itens mais cobrados são esses aqui. 31,25% dos itens, variação percentual. 25% das questões, que no caso de 16 questões, 4 é média de aritmética ponderada. 18,75% das questões, tabela e intervalo de classe. Inclusive, hoje nós vamos fazer uma dessa aqui. 12,5% das questões, variáveis. E 12,5% das questões, interpretação de gráficos e tabelas. Beleza? Então, os cinco assuntos mais cobrados daquele nosso edital ali estão aqui. É isso que eu quero reforçar com vocês, que estatística, banca CRS, a banca ela mantém essa coerência e cobra sempre esses mesmos itens. Ah, pessoal, pode mudar? Dificilmente vai mudar, porque esse assunto aqui é aquilo que é mais exigido dentro do serviço policial. Estatística vem na prova, ela diferencia de várias provas de outros estados, porque na Polícia Militar, aqui ele exige que o policial trabalhe ali em cima de estatística. Todo policiamento lançado na rua ali, hoje é lançado em cima de estatística. Se você vê lá aquela viatura parada na esquina ali, com o giroflex ligado, ela não está ali à toa, é feito um estudo estatístico, naquele determinado horário, a viatura naquele ponto, ela traz uma sensação de segurança, ou está ali evitando um roubo, que naquele horário dá muitos roubos, ou dá muitos furtos ali naquele determinado local. Quando você vê a viatura parada lá, fazendo uma blitz em determinada via, porque naquele determinado horário ali, passa muitos veículos, ou até mesmo é uma rota de fuga, ou é uma rota de mula, que vai fazer transporte de armas, de drogas. Então, todo policiamento que é lançado na rua é em cima de estatística. Por isso que o policiamento, a Polícia Militar de Minas Gerais, ainda está dando conta do serviço, com o seu efetivo escasso, do jeito que está. Beleza? É em cima de estatística e estatística para você ser lançado na rua. Você vai estudar muito isso aí no seu curso de formação, e vai ver como que isso funciona. Beleza? Então, vamos lá, vamos cair nas questões para a gente exercitar juntos aqui, certo? Trabalhar devagar e com muita tranquilidade. Primeira questão na tela para nós. A senhora do PMG de 2017 falou o seguinte. Abaixo temos uma tabela que mostra os bônus dos funcionários da empresa Davis Keller em março de ano de 2016 em Belo Horizonte em reais. Cargos e salários da empresa, bônus funcionários da empresa Davis Keller, março de 2016 e BH em reais, o bônus. Tabela e intervalo de classe, gente. O que é intervalo de classe? Observe, esse intervalo aqui, eu falo para nós, que de 400 a 600 foi uma frequência de três funcionários que recebem uma média. Esse XI aqui é a média dos bônus, que se eu pegar 400 mais 600 dividir por 2, eu vou ter a média, uma frequência percentual de 6%. Ou seja, o que quer dizer que é 6%? Porque três correspondem do total, três funcionários correspondem do total 6%. Essa interpretação aqui é que eu fico brigando e forçando dentro do nosso curso, porque isso aqui, gente, cobra demais. Foi questão das últimas provas, tabela e intervalo de classe. Você tem que bater o olho nessa tabela e saber interpretar ela. Por sorte, o exercício ainda dá para nós aqui uma legenda. Fala assim, FI é a frequência simples, ou seja, a frequência de funcionários de cada classe, de cada linha. XI é o ponto médio da classe, ou seja, XI, se eu pegar aqui o bônus e somar e fizer a média, 400 mais 600 dividir por 2 é 500. 600 mais 800 dividir por 2 é 700. E assim vai. Então, XI é o ponto médio. E FR é a frequência relativa ou frequência percentual. Como que eu localizo frequência percentual? é a frequência da classe dividida pelo total e multiplica por 100%. Ou seja, 3 dividido por 50 vezes 6, vezes 100%, no caso, dá 6% aqui, a frequência percentual. 5 de 50 é 10%. 8 de 50 é 16% e assim vai. Então, essa interpretação você tem que ter. Outro detalhe importante, o intervalo fala para mim o seguinte, na primeira linha, quem recebe de 400 a 599,99? Observe que do lado dos 600 o intervalo está aberto. Beleza? É como se fosse assim, de 400 fechado a 600 aberto. Ou seja, quem recebe 600 reais não está nesse intervalo, está no próximo. Quem recebe 599 reais e 99 centavos está nesse intervalo, mas quem recebe 600 exatamente não está. Então, quem recebe 400, sim, porque o intervalo está fechado no 400, está vendo? Essa barrinha aqui indica que está fechado no 400. No 600 está aberto. Então, fechado no 400, aberto no 600. Então, quem recebe 600 reais está na segunda classe. Quem recebe 799,99 também está na segunda. Mas quem recebe 800 reais está na terceira. Quem recebe 1.200 reais não está nessa classe, está nessa. Então, essa interpretação você tem que ter de onde o intervalo está aberto e está fechado. Porque isso aqui é o que vai pegar nas nossas alternativas. com base nos dados constantes da tabela, analisos assertivos abaixo, que está na próxima tela, e marcas como falsas ou verdadeiras. Ok? Vamos analisar uma por uma, vamos indo lá e voltando aqui, vamos ver o que nós vamos poder tirar com essa nossa interpretação da nossa tabela aqui. Então, deixa eu só apagar aqui para nós jogarmos as nossas respostas ali. Olha o que que falou aqui para nós. 10 funcionários recebem bônus que oscilam de 1.200 a 1.399. Vamos ver essa primeira informação e depois a gente vê o restante. 10 funcionários recebem bônus que oscilam de 1.200 a 1.399. Vamos lá? De 1.200 a 1.399 é essa linha aqui, essa classe. E realmente são 10 funcionários. Essa primeira informação está certa. Até aqui está ok. Agora vamos ver se o restante está ok para eu falar que a assertiva é verdadeira. E, e, né? E. Então, os dois têm que acontecer. 44% dos funcionários recebem bônus de 1.000 a 1.399. 44% dos funcionários recebem bônus de 1.000 a 1.399. De 1.000 a 1.399 e 1.999 é essas duas linhas. Essas duas linhas aqui dá quantos por cento? 24% de uma mais 20 da outra. É exatamente os 44%. Beleza? Se tivesse falado para mim de 1.200 a 1.399 seria só 20%. Como é a soma dessas duas linhas percentual é 44%. Então, toda assertiva está correta. Vou colocar para ela aqui, verdadeiro aqui para a gente marcar uma ali. Verdadeiro, então de claro já posso eliminar a letra C. Beleza? Essa primeira eu tenho certeza que é verdadeira. Vamos para a segunda. Na empresa, o bônus médio dos integrantes do quarto nível é de 1.100. Vamos ver? Quarto nível. Primeiro, segundo, terceiro, quarto nível. O bônus médio aqui realmente é 1.100. Primeira informação está correta. E. O bônus médio dos integrantes do sétimo nível é 1.700. Vamos ver? Sétimo nível. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, é 1.700. Também está correta. Então, as duas aqui estão corretas. Então, essa também é verdadeira. Verdadeiro, verdadeiro, não elimino nada, continuo, vamos embora. Vamos para a segunda. 12% dos funcionários recebem bônus que variam de 1.400 a 1.799. Vamos ver? De 1.400 a 1.799. De 1.400 a 1.799 é essas duas linhas aqui. Falou que é 12%. Não é 12, é 12 mais 8, é 20%. Então, essa está errada. Então, essa aqui, já falou para nós que 12% dos funcionários recebe bônus de 1.400 a 1.799. Não é. De 1.400 a 1.799 é as duas linhas. Daria o quê? 20%. Então, essa é falsa. Beleza? Então, essa aqui é falsa. A terceira é falsa. Então, VVF, VVF, já matei. Olha lá. Letra D. Eu posso até analisar as demais. Essa penúltima tem que ser verdadeira e a última tem que ser falsa. Vamos conferir? Só para a gente ter certeza. Essa tem que ser verdadeira. Nessa empresa, 24% dos funcionários recebe um bônus médio de 1.100 reais. Vamos ver? 1.100 reais? Quem recebe bônus médio? Essa linha aqui, o quarto nível. E é 24%. Está correto a primeira informação. Vamos para a segunda. E 8% dos funcionários recebe bônus de 1.600 a 1.799. De 1.600 a 1.799 é essa linha aqui que realmente é uns 8%. Então, essa é verdadeira. Realmente, essa aqui é verdadeira. E para fechar, a última tem que ser falsa para a gente confirmar a letra D. Vamos ver? Nessa empresa, 38 funcionários recebem bônus abaixo de 1.600. Vamos ver? 38 recebem bônus abaixo de 1.600. Abaixo de 1.600, gente, é dessa linha para trás. Falou para nós que são quantos funcionários? Nessa empresa, 38 funcionários. Vamos ver? 38 funcionários nessa empresa. Daqui para trás tem que dar 38. Somando, 3 mais 5, 8. Mais 8, 16. Beleza? Mais 12, 28. Mais 10, 38. Mais esse 6 aqui, porque 1.600 está daqui para lá. Então, dá 44. Já está errado. Então, fechou. Essa aqui está errada também. Beleza? E 10 de 1.400 a 1.799. Vamos ver essa informação para a gente confirmar também? 1.400 a 1.799 foram 10. Realmente, uma parte está correta, mas o restante está errado. Beleza? Essa primeira análise aqui está errada. Então, VVFVF. Resposta letra D. Marcou. Saiu para a galera. Então, uma questãozinha assim maravilhosa. Eu falo que das últimas, das questões, das últimas provas, eu acho que essa aqui é uma das mais completas, mais bacana mesmo na interpretação da tabela para a gente analisar e poder aplicar muita coisa que a gente ensina dentro do nosso curso. Beleza? Aqui exige muito do candidato uma questão dessa aqui. Beleza? Vamos lá para a questão 2 dessa prova de 2017. Falou assim, o gráfico abaixo evidencia a evolução de denúncias feitas junto ao disco e denúncia em determinada localidade nos meses de janeiro e agosto de 2016. Então, em determinada localidade relativa a drogas foi 40, aumentou para 48, encontro de cativeiro de 12, aumentou para 8, é o disco e denúncia, encontro de cadáver de 20 para 23, violência doméstica manteve 1 e abuso sexual às denúncias de 18 caiu para 16. É correto afirmar que a denúncia que apresentou maior variação percentual considerando os períodos apresentados foi qual que teve maior variação percentual em cada período aqui? Então, vou ter que avaliar a maior variação percentual em cada um dos casos. 40 foi para 48, 12 caiu para 8, 20 foi para 23, 1 manteve, 18 caiu para 16, vamos ver qual que teve maior variação percentual. Variação percentual, qual que é o macete que eu passei para vocês na primeira aula? valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial vezes 100, você já vai achar a variação percentual em porcentagem. Lembre disso, gente, isso aqui ajuda demais porque toda a prova teve uma questão de variação percentual. Vamos fazer uma por uma e vamos ver qual que teve a maior variação percentual. Valor final, 48, menos valor inicial, 40, dividido pelo valor inicial vezes 100, já acha a variação percentual. 48 menos 40 dá 8, vezes 100, dividido por 40, vou cortar aqui, vai dar 80, dividido por 4, aqui deu, 80 dividido por 4 dá 20, ou seja, 20% foi o que aumentou. De 40 foi para 48, teve aumento de 20%. Bacana? Vamos agora para o encontro de cativeiro, de 12 caiu para 8, vamos fazer o mesmo raciocínio, para a gente ver a variação percentual. Valor final é 8, menos o inicial que é 12, dividido pelo inicial que é 12, vezes 100. Vai dar, 8 menos 12 dá menos 4, vezes 100, dividido por 12. Ou seja, menos 4 vezes 100 dá menos 400, dividido por 12. Para a gente fazer aqui de forma tranquila, 400 dividido por 12, vai caber aqui, 3 vezes 12 dá 36, sobrou 6, 0, 5, vezes 12, 5 vezes 12 dá 60, isso mesmo. Então o resto é 0. Ou seja, aqui menos 35%, caiu 35% aqui, diminuição de 35% das denúncias de 181. Agora vamos em um conto de cadáver. 20 foi para 23, valor final que é 23, menos inicial que é 20, dividido por 20 que é inicial, vezes 100. Então vai dar, 23 menos 20 dá 3, vezes 100, dividido por 20. Posso cortar, cortar aqui, dá 30 dividido por 2, ou seja, 15%. Aqui teve um aumento de 15%. Violência doméstica continuou 1 em 1. Então, variação de 0%. Não aumentou nem diminuiu. E de abuso sexual, 18 caiu para 16. Vamos ver qual foi a variação percentual. 18 caiu para 16, valor final 16, menos inicial que é 18, dividido por inicial que é 18, vezes 100. Então vai dar 18, 16 menos 18 dá menos 2, vezes 100, dividido por 18. Então vai dar menos 200, dividido por 18. 200 dividido por 18, vai dar aproximadamente, coube 1, 1 vezes 18 dá 18, sobrou 10, 1 vezes 18 dá 18, sobrou 2, então dá 11,1. Então menos 11,1%. Ou seja, vou arredondar aqui, diminuiu 11%. Agora vamos ver qual que teve maior variação percentual. Maior variação percentual não é aquela que aumentou, é a que teve maior variação. Aumentou ou diminuiu? Mais. Nesse caso aumentou 20%, nesse caso aqui, diminuiu 35%. a maior variação percentual de 12 caiu para 8. Beleza? Diminuiu 35% aproximadamente aqui, de 12 caiu para 8. Certo? Então aqui, 12 caiu para 8, a maior variação percentual é o encontro de cativeiro. Está aqui. Nenhuma dela ficou tão próxima, a gente, aproximadamente 35% ali, encontro de cativeiro, marca a letra B, saiu para a galera. Show? Top de linha, gente, variação percentual é um dos assuntos importantíssimos, por isso que eu ensino esse macete. E isso cai muito em prova. Toda prova caiu uma questão de variação percentual. Beleza? A gente trabalha isso muito detalhadamente dentro do nosso curso, nosso curso isolado de estatística para PMG, ou então, o nosso curso completo para Polícia Militar de Minas Gerais. Qualquer coisa, pode chamar no WhatsApp do Vale Concurso, no card acima tem, na descrição abaixo, fique atento, tamo junto e vambora. Terceira questão, tabela baixa registra em horas o tempo de permanência em determinado dia de um grupo de pessoas no aplicativo WhatsApp. Ok. Então, oito horas, a quantidade de usuários, nove horas, a quantidade de sete e assim vai. Considerando as informações da tabela, é correto afirmar que a mediana, a média e a moda em horas são respectivamente. Pessoal, um macete que eu sempre passo para vocês. Quando eu estiver pedindo as três medidas, média, mediana e moda, começa sempre pela moda, que é o mais fácil. O que está na moda? É o que parece com maior frequência. Então, tem que ser nessa ordem, mediana, média e moda. Moda é aquilo que parece com maior frequência. O que aparece com maior frequência aqui? Aí você vai e olha. O que aparece com maior frequência aqui? A maior frequência é o 20. Então, aquela quantidade de horas que aparece com maior frequência é 15. Ou seja, 15 aparece com maior frequência. Então, a moda é 15. Cuidado, que a moda é 15, não é 20. Beleza? Aquilo que aparece com maior frequência. Qual que é a maior frequência aqui? 20. Ele quer a hora que aparece com maior frequência. Quantas horas que aparece com maior frequência? 15 horas. Então, o maior número de usuários que ficam 15 horas é aquela moda. Então, 15 horas é a maior quantidade de usuários que ficam ali no aplicativo WhatsApp. então 15 horas você já mata a questão. Qual que é a moda é 15? Letra D. Precisa nem sofrer fazendo mediana e média. Ah, pessoal, eu quero fazer. Pode fazer, mas você vai ver que nessa ordem, mediana, média e moda, mediana, média e moda, a única moda aqui que é 15 é a letra D. Já matou a questão. Beleza? Muitos erraram essa questão porque maior frequência é 20. Foi lá, marcou a letra A. Sendo que a frequência é 20, mas ele não quer a frequência de usuário, ele quer a frequência de horas. Em horas é 15. 15 horas, por isso que é a letra D. Se eu for fazer aqui mediana e média, média e atimétrica ponderada, cada elemento vezes a sua frequência, mais elemento vezes a frequência, mais elemento vezes a frequência, dividido pela somatória da frequência vai dar 3,48. Mas, por isso que eu sempre digo, faça primeiro a moda quando estiver pedindo porque é mais fácil você localizar. Show? Top? Bacana demais. Vamos embora, rompendo. Mais uma questãozinha aqui para a gente fechar. Falou assim, em determinado concurso, as estaturas em metros dos candidatos tiveram a seguinte distribuição de frequência. Então, aqui as estaturas em metros dos candidatos. De 1,59 a quase 1,64, dois candidatos. De 1,64 a 1,69, quatro. 1,69 a 1,74, seis. 1,74 a 1,79, cinco. E assim vai. Com base nos dados apresentados no gráfico, analise as assertivas abaixo. Teu assertiva 1, 2 e 3 e quer que eu verifique quais são verdadeiras ou falsas. Vamos lá, analisar uma por uma. O total de candidatos para esse concurso foi 20. Vamos ver? Aqui, de 1,59 a 1,64, foram dois candidatos. Dois aqui. De 1,69 a 1,70, quatro. De 1,69 a 1,74, foram seis. De 1,74 a 1,69, foram cinco. E de 1,79 a 1,84, foram três. Se eu somar isso aqui, será que vai dar os 20? Dois mais quatro, seis. Mais seis, doze. Doze mais cinco, dezessete. Mais três, vinte. Essa está correta. O total de candidatos para esse concurso foi 20. Então, 20 candidatos. Um é verdadeiro. Dois e três são falsos. Pode ser. Todas são verdadeiras, todas são falsas, não é, porque a primeira já vi que é verdadeira. Vamos para a segunda. O número de candidatos com estatura, no mínimo, em 69, foi seis. Vamos matar a questão aqui. O número de candidatos com estatura, no mínimo, em 69. Gente, no mínimo, em 69, foi seis. Aí o candidato vai lá e marca que essa está correta. Cuidado. O mínimo em 69, quem tem 1,74 a 1,79, de 1,79 a 1,84, tem no mínimo em 69. E eu tenho 1,73. Então, eu tenho no mínimo 1,69. Então, todos esses aqui tem no mínimo 1,69. Então, não é só esse que eu tenho que somar. Tenho que somar seis mais cinco mais três. Ou seja, quatorze. Quatorze candidatos tem no mínimo 1,69. Se tivesse falado assim, o número de candidatos com estatura igual a 1,69. Você poderia até marcar que seria certo. Porque todos esses aqui talvez tenham 1,69. Então, tem que tomar cuidado. No mínimo 1,69, quem tem 1,84 tem no mínimo 1,69. Então, essa aqui está errada. Beleza? Essa está errada. Então, 1 e 3 são verdadeiras enquanto 2 é falso. 2 e 3 são falsas. Opa, pode ser a OAB. Todas são verdadeiras? Não. Já eliminei aqui. Então, de todo jeito, vou ter que analisar a última para eu marcar a alternativa. O que que falou? O percentual de candidatos com estatura entre 1,64 e 1,74 foi de 50%. 1,64 e 1,74. 1,64 e 1,74 são esses dois aqui. Entre. Dá 10. 10 não é a metade de 20? Realmente 50%. Então, essa está correta. Beleza? 1 e 3 são verdadeiras enquanto a 2 é falsa. Você marca a letra A e sai para a galera. Show de bola a questão. Interprestação bacana aí para a gente ficar atento a esse assunto. Mais uma vez, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like aí, clique no sininho. Dicas importantíssimas, pontuais, diferenciadas para a sua preparação para a Polícia Militar de Minas Gerais é aqui no canal do Vale Concurso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o Instagram do professor Denner. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu, galera. Olá, futuro policial do Pará. A sua prova está chegando. Você está pronto para o combate? Nessa reta final, preparamos uma sequência de revisões para você detonar a banca. Isso mesmo. É a nossa semana vale tudo. Vem se preparar com o nosso time. Toma com apostas finais rumo à aprovação. Estão se esperando. Vale concursos? Aqui vale a pena.